Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. O movimento fascista está se alastrando e devemos estar prontos para enfrentá-lo. Quero fazer um treinamento militar e assim, e só assim, lutar pela vitória da revolução. Não, lutar por um mundo sem justiças, sem miséria e sem guerras. Ura Tavarishi! Ura! Ura Tavarishi! Ura! Ura Tavarishi! Ura! Ura Tavarishi! Ura Tavarishi! Ura Tavarishi! Ura! Ura Tavarishi! 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 Ura Tavarishi